E aí galera, começando mais um vídeo aí no canal, vamos filmar e ver para você da gata preta, ganhando os pneuzão e vou ter novidade para bichodas aí ó, tem uma brinquedinha nova, o presente, ó, isso aí ó, a gente preparou, vou filmar e aí eu vou mostrar para vocês como vai ficar o romp, inscreva-se e deixe o like. Aqui ó, você viu o escapamento dela, tá meio suja, agora vamos colocar nova, deixa eu ver, essa era a barilhenta, novinha novinha, essa é boa, é uma molinha também ó, e aí E aí galera, trocado já, como ficou aí ó, recebeu o presentinho, gata preta, fácil de colocar, olha o romp como ficou, vou dar uma esquentada e dar uma acelerada, aí galera, olha o som é, gostoso, bem na.... Como é, se inscreve nesse like, aprovada... Obrigado.